Música Saiu no contra-ataque a equipe do Foz, saiu na vantagem numérica, mas não aproveitou, não conseguiu finalizar Cobrança de lateral, explodiu no travessão Buscou a... Apenas um jogador na barreira, vem a cobrança de longe, do Pajé na perna canhota, bateu cruzada ali, na trave Buscou o Dudu, próxima trave Pela esquerda, domina e sai jogando a equipe do Magnus com o Ricardinho, bola pelo alto, domina no peito e sai jogando Cara a cara, rolou de lado, abatiu no Elisandro, deu o Duque O Magnus já está tendo a cobertura também, deu o Duque Diguinho, Lino, linda caneta, bateu pro gol 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 Laço Série de bola do time do Magnus Aí vai rodando bola lá pela direita Tentando chute, batida pro gol 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 Do Fos Léu Tito do Magnus vai rodando bola, perdeu, foi desarmado, chegou a cara, a cara Juninho, rolou Pra Gleidson, bateu pro gol E espalma a Françoise Nada é descido do Fos Não põe velocidade, bola mais à frente, linda marca, dominou na esquerda, bateu pro gol 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 Do Fos Passa da bola, vem o Dieguinho, na perna canhota, rola de lado, deixa o Foz do Corta-Lonesa, batida pro gol Em cima do Malcom A bola pelo ataque, recupera o Magnus, tenta a descida, Lucas Gomes, rola de lado, lá na esquerda Tentando cruzar, ali, bateu na trave Chute do Dieguinho Vamos pro jogo Série de bola errada, recupera o time do Magnus pelo meio de quadra, buscando ali o fundo Fez o pivô, pra assinar a marcação, vira e bateu Gol Do Magno É a série de bola do Foz, Raul, abre na direita, tentando buscar o ataque, corta a volta de novo, Raul rolou de lado, batida pro gol, espalma a Françoise Tem rebote ainda, lançamento pro ataque, tentou tirar de cabeça, tira a marcação Na quadra defensiva, Rodrigo, faz o passo aberto mais na frente, fez o giro pra cima da marcação, batendo na trave O chute do Chute do Marco, leva o goleirão, é o descido do Magnus agora, resposta jogaram de fundo, cruzamento, feito o que faz o corte é o batido pro gol gol faz o giro, pra cima da marcação drible, traz na canhota, bate pro gol golaço gol do fó na marcação, que desce agora vem lá pela esquerda, vem em velocidade Rodrigo, passa na direita, Dieguinho cruzou, bate pro gol espalma deu Duque